Diversos movimentos e entidades sociais foram buscar inspiração no médico Josué de Castro, que há quase 80 anos destacou-se no Brasil e no mundo ao chamar a atenção para o problema da fome. Ele presidiu o Organismo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e publicou, entre outros, Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. Quando Josué de Castro diz que a fome tem raízes estruturais, quando Josué de Castro descobre, na sua experiência de médico, atuando com o povo pobre do sertão pernambucano, ele descobre que a fome não é uma fatalidade. A fome é resultado de um processo econômico e social que exclui, que mata, o latifúndio brasileiro é a principal causa da fome. O Brasil, gigante do agronegócio, ainda não tirou de letra o compromisso de não deixar que brasileiros passem fome. A tradição que há, falar de um país celeiro do mundo, é preciso falar de forma crítica, porque é preciso ver que essa produção baseada em monocultivos, com destruição do meio ambiente, não pode nos dizer que nós estamos alimentando o mundo. Todo tempo temos que nos perguntar o que estamos ou não estamos comendo. O direito à alimentação é o primeiro e mais importante direito que todos nós temos. Alimentar milhões de bocas vai além de se conseguir grandes safras de grãos. Há um sistema complexo que tem seus próprios interesses e dinâmica. O sistema alimentar mundial, ele é um sistema alimentar extremamente verticalizado. Hoje a gente não fala só de indústria de alimentos, ou de produtores de commodities, ou de detentores de terras. Nós estamos falando de um sistema alimentar que hoje é controlado verticalmente. Quem controla o sistema alimentar controla semente, controla terra, controla maquinário, controla tecnologia, controla mercado de abastecimento, controla as forças que regem o que nos motiva para consumo. Qual que é o programa de compras mais virtuoso da agricultura familiar? É o PA, é o Programa de Aquisição de Alimentos. Você compra do agricultor familiar e faz a doação naquelas comunidades mais vulneráveis. Nós passamos a comprar dos mais pobres, passamos a comprar de comunidades indígenas, quilombolas, extrativistas, assentados da reforma agrária, mulheres. Para que o agricultor possa fazer a transição de uma agricultura baseada na química, no agrotóxico, para uma agricultura baseada nos biológicos e, portanto, na agroecologia. Isso é, nós precisamos ampliar a produção de alimentos de base sustentável, mas também agroecológica e saudáveis para o Brasil. E num evento com movimentos populares, não podia faltar poesia, música e a mística do coletivo. A fome tem gênero. Seis de cada lares comandado por mulheres convivem com a insegurança alimentar. A fome tem cor. 65% dos lares comandados por pessoas pretas e pardas convivem com a fome. A fome tem sep. Norte e Nordeste são as regiões mais afetadas pela insegurança alimentar. Mais de 25% das famílias do Norte convivem com a fome. Mais de 20% das famílias do Nordeste convivem com a fome. A fome é uma decisão política. A gente cultiva ela. E ela cultiva a gente. A gente cultiva ela. E ela cultiva a gente. A fome virou fartura e na festa da colheita, viola e noite de lua. A gente cultiva ela. A gente cultiva ela. A gente cultiva ela. A gente cultiva ela. A gente cultiva ela.